Vamos fazer agora umas bolachinhas pro lanchinho da tarde, tá? Faz aí pros seus netinhos, pros seus filhinhos. Só não pode dar pra bebezinha assim, porque leva açúcar. Pro restante, todo mundo pode comer as bolachinhas deliciosas que vamos fazer agora. Vem comer, meu gente! Vamos precisar de uma colher de sopa de fermento, duas colheres de sopa de margarina, um ovo, 70 ml de leite, duas xícaras de farinha de trigo, cinco colheres de sopa de cacau em pó. Se for usar achocolatado, colocar uma xícara. Seis colheres de sopa de açúcar. Se for usar achocolatado, colocar duas colheres de açúcar. Agora aqui já coloquei o fermento, o trigo e o açúcar. Agora vou acrescentar o cacau em pó. Agora eu vou acrescentar a margarina. Vamos acrescentar o ovo. Deu uma misturadinha com a colher, agora o negócio é pegar e misturar com a mão, bem misturadinha. Ah, o ponto é esse aqui, tá vendo, gente? Nós usamos mais ou menos 70 ml de leite. Você vai colocando devagarinho até chegar a esse ponto, ó. Tá vendo? Assim. Tem que amassar bem, hein? Agora eu untei essa forma. Pra quem não sabe o que é untar, passei margarina e joguei uma varinhazinha de trigo. E vou fazer agora essas bolinhas, tá vendo? Olha como é que se faz a bolinha. Depois achata ela direitinho. E aí você faz um desenhozinho com garfo, da forma que você quiser, né? Vamos fazer formatinhos. Aqui, minha filha tá querendo fazer formatinhos diferentes de biscoitinho. Olha que gracinha. Essa é a estrelinha. Olha que fofo. Agora, só caprichar nos modelitos do biscoitinho. Olha só. Pega a turminha toda aí, manda eles fazerem também, que vai ser uma diversão, uma alegria pra todo mundo aí. Aí, gente, você tem que fazer mais ou menos uma espessurazinha assim. Não pode ser muito fino, senão fica ruim. E nem muito grosso demais pra não amassar por dentro. Tá vendo? Agora é só ir pro forno, pré-aquecido, no forno a 200 graus, mais ou menos 25 minutos. Olha, gente, a maciez da bolachinha. Tá vendo? Agora, um cafezinho da tarde, né? Chama a turminha toda aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Tchau. Vamos tomar um cafezinho agora? Vamos lá. Vou comer esse zinho, já tá aberto aqui, ó. Não. 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 Delícia. Não. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.